Música Acesse DJ Carlos Pedra no YouTube, no YouTube Música No comando do Cyber Eletrônico, tem DJ Carlos Pedra, esse DJ é show Música Acesse DJ Carlos Pedra no YouTube, no YouTube Música DJ Carlos Pedra, o Fera dos Rimi Música Música Vida e Carlos Pedra Carlos Pedra, a sequência que faz a diferença, só comparar Música Música E de Carlos Pedra, o espetáculo em pedra Música Essa, essa, é mais uma da sequência estilosa, estilosa, do DJ Carlos Pedra Música Música DJ Carlos Pedra, o Fera dos Remixes Música 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 Música